Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para todas as guardas do estado do Paraná Hoje, dia 7 de julho, nós estamos apresentando aí O nosso fuzil 556, o T4 da Taurus Estou aqui com o nosso inspetor de operações O nosso comandante-geral da guarda, o Alves, o de Souza E agradecer a nossa prefeita, a prefeita Nina Singer O Thiago Bir, nosso chefe de governo A todos os empresários que vieram nos ajudar aqui O delegado Michel e vereador, o Alex, vereador E o Alex Pucotti também, que é vereador E secretário da Agricultura Muito obrigado, guarda de São José dos Pinhais Trabalhando para que nós possamos ter uma cidade mais segura E melhor para se ver, não é meu comandante? Exatamente, a guarda municipal de São José dos Pinhais Mais preparada e equipada para proteger o nosso maior bem Que é o nosso cidadão É isso aí pessoal, guarda municipal trabalhando por você São Joséense